Você sabe quais são os melhores dias para caçar tatu? Será que chovendo dá certo? Qual a melhor lua? Tudo isso você vai conferir agora. Sejam todos bem-vindos, esse é o canal Pescaça. Todo mundo conhece aquele velho ditado, um dia da caça e outro do caçador. Essa frase se encaixa como uma luva no nosso vídeo. Isso porque nem todo dia é dia do caçador. Existem as melhores condições para ter sucesso na caçada. Mas a pergunta é, qual o melhor dia para caçar? Existem algumas coisas que podem dificultar a sua caçada, como por exemplo, noite de lua cheia. Isso porque quando a noite está muito clara pela luz da lua, os bichos saem menos, procuram menos alimento. Às vezes nem saem da toca e quando saem, ficam sempre próximos à morada. Dessa forma, fica mais difícil para o cachorro encontrar a caça, devido o bicho não andar muito e não deixar rastro. Sabendo disso, procure caçar em noites escuras, onde a lua clareia bem menos ou quase nada. Sem falar que existem aqueles contos antigos sobre assombração em noite de lua cheia. Se você quiser saber mais sobre esse tema, você pode estar assistindo nesse vídeo que está aparecendo aí na tela. O link eu vou estar deixando na descrição. Escreve aqui nos comentários se você já caçou em lua cheia e como foi. Eu trago uma novidade para vocês. Agora estamos lá no Facebook, com um grupo especial para compartilharmos experiências de caça e muito vídeo novo para vocês. O link eu vou estar deixando na descrição. Então, quando acabar esse vídeo, vai lá e já se inscreve no nosso grupo. Outra dúvida de muitos caçadores é se dá certo caçar chovendo. Isso é muito relativo e vai de caçador para caçador. Uma coisa é você sair de casa chovendo e outra coisa é você ir para o mato e chegando lá começar a chover. Saí de casa chovendo nunca foi o meu forte, mas já fui muitas vezes e choveu no mato e mesmo assim a caçada foi boa. Caçadores antigos costumam dizer que quando chove, o rastro do bicho sai do chão e fica no ar, o que dificulta muito para os cachorros que têm pouco faro. É levado em consideração que os cachorros que não gostam de água ficam mais preguiçosos quando está chovendo. Um dos lados ruins é que a roupa e a bota ficam pesada. Outra dica muito importante é que tome cuidado ao tentar estear a chuva embaixo das árvores. Falo isso porque as árvores são um dos principais locais onde cai raio. Tenha muito cuidado e atenção com isso. Deixe aí nos comentários se você já caçou chovendo e se você gosta. Galera, eu tenho postado vídeo constantemente e tenho percebido que muitos de vocês não receberam a notificação. Então se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para você saber quando tiver vídeo novo e não perder nenhuma dica. Perde tempo não. Curte esse vídeo para o YouTube recomendar para outras pessoas. Assim você vai fazer com que essas dicas cheguem para outros caçadores. Compartilhe esse vídeo nos grupos de caçadores. Conto com a contribuição de todos vocês. Você sabe qual o melhor período para caçar tatu? De dia ou de noite? Essa pergunta é bem simples de responder. Tatu tem hábitos noturnos. Então ele sai para procurar alimento na parte da noite. O que facilita muito a vida do cachorro. Porque o cheiro do bicho vai estar mais forte. Então para cachorros que ainda não são experientes, o ideal é ir caçar à noite. E só depois que seu cachorro estiver caçando bem, que você vai levar ele para caçar quando estiver amanhecendo o dia. Na maioria das vezes, o tatu já vai estar no buraco e ele vai encontrar encovado. Não adianta você querer colocar um cachorro que está aprendendo para caçar tatu de dia. É perca de tempo. Saiba que cachorro de caça tem que ser obediente. E se você não adestrar o seu cão, vai ter problema com ele na caçada. Por esse motivo eu trago aqui para vocês, esse curso online de adestramento canino. Para você adestrar o seu cão gastando apenas 10 minutos por dia. E se você quiser adquirir esse curso em seu celular, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. É só clicar e garantir o seu. E tudo isso por um preço bem acessível. Galera, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreve no canal, curte, compartilha esse vídeo para fortalecer o nosso trabalho. Tamo junto e até a próxima.